MÚSICA Meus carmonos, Angolano Nervoso As notícias do Papa Estais sempre informado no canal Angolano Nervoso TV As notícias de todo mundo aqui agora No canal Angolano Nervoso TV Isto também é notícia Mas é manos e manas Isto mesmo está a acontecer Muita gente pensou que não ia acontecer Mas está a acontecer E eu acho que o povo deve estar mesmo contente Por estar a acontecer Bem, manos e manas Sem mais sem menos Era para dizer que Membros militantes Do partido MPLA Estão a se ingressar na UNITA Bem, manos e manas Para todo Angolano de Cabinda Okuneni Eu deixo também aqui no Jau Mesmo um conselho para todos aqueles militantes do MPLA Bem, militantes do MPLA Neste exato momento 19 militantes do MPLA Abandonam o MPLA E ingressam na UNITA Será um barco Um barco que vai flutuar Do que um barco que vai afundar Bem, o Executivo Municipal Liderado por Doutor Estevam Lumbungululu Está reunido Ou esteve reunido Esta manhã Para fazer o balanço Das atividades Que decorrem Durante a semana Na mesma Foram apresentados 19 cartões De militantes do MPLA Que decidiram ingressar Nas fileiras Da UNITA É isso mesmo Que vocês estão a ouvir Manos e manas É isso mesmo Decidiram sair do MPLA Estão a se ingressar Nas fileiras Da UNITA Bem É o seguinte Manos e manas Isto foi Mendong Ponto de partida Ruanda Ponto de chegada Bem, manos e manas Também vou deixar aqui Outro alerta Para 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 os jovens Que estão Ou melhor Que se ingressaram Na JMPLA Esses jovens Eu não sei O que que passa Na cabeça desses jovens Que estão a se ingressar No MPLA Não sei se o pai deles Ou melhor Bem, vou falar já direto Para os jovens mesmo Jovens que se ingressaram No partido JMPLA Do MPLA Eu não sei Por que que vocês foram Se ingressar No partido Da JMPLA Eu não sei Se os vossos pais Se os vossos tios Se os vossos parentes Ves convenceram A vos dizer Que vão Se ingressam aí Que depois também Mais tarde Vocês vão roubar E vão ficar milionários Manos e manas Jovens que se ingressaram Jovens que se ingressaram No partido JMPLA No partido Do MPLA Vocês estão enganados Esses mais velhos Que roubaram Já enriqueceram Os filhos deles Os filhos deles Já estão ricos E bilionários Vocês Já não vão a tempo A única coisa Que o MPLA Quer que vocês Façam É Vão Vizusar É isso mesmo O MPLA Vai usar Vocês Todos Jovens da JMPLA Vocês têm que lembrar Uma coisa O país Está estragado De cabina O Cunene Por que? Já se perguntaram? O MPLA Roubou Um trilhão De dólar Um trilhão Então Não vale a pena Estarem aí Aí grudados No MPLA A pensar que realmente O MPLA Vai mudar O MPLA Nunca vai mudar Jovens da JMPLA O MPLA Não pode endereitar O país Não pode Por mais que eles queiram Eles não podem Endereitar o país Porque se tudo Tiver a funcionar Em Angola De cabina O Cunene 100% Sem bajulação Sem fraudes Sem nada Eu vou vos dizer A única alternância Manos e manas Jovens que se ingressaram Na JMPLA Eu Angolano Nervoso Estou a vos dar um conselho Deixem a JMPLA E ingressam Na Jura Porque vocês daí Não vão fazer nada Vocês só estão a ser usados Conforme nossos polícias Os cabolas estão a ser usados Estão a ser usados Pelo MPLA Porque o MPLA Já mostrou Que não são competentes São incompetentes O MPLA sabe fazer De cabina O Cunene É roubar Isto Eles são competentes Mas endereitar o país Manos e manas Jovens da JMPLA Lembrem 45 anos Muitos de vocês Que ingressaram Na JMPLA Estão com 45 anos já Um já estão com 50 Vocês estão com Qual é a esperança Que vocês têm Que o MPLA vai endereitar O MPLA nunca vai endereitar A coisa que diz Mais ou menos Há razões Por que o MPLA Não pode endereitar o país Se endereitar o país Eles todos vão preso Então manos e manas Pensem bem jovens Porque o MPLA Mesmo Aqui em Angola Não vai nos resolver Os problemas Manos e manas Na semana passada Eu mostrei um vídeo Do Kazenga Quem não viu Vai aqui agora No canal Angolano Nervoso Que vê no Youtube E procura As imagens As imagens Do Kazenga Manos e manas Quem vive Ali Naquele bairro Não sei Eu próprio Não sei Como é que aquelas pessoas Entram em casa E saem de casa Não sei Aquilo é tudo Alagado Alagado Com Lagoa Verde Imaginem só A estrada toda Ou que dá acesso Em todas as casas Está lagado Com aquelas Lagoas Verdes Que traz o que? Cólera Bem Manos e manas É isto mesmo O MPLA Não vai mudar Angola Por isso Eu deixo mesmo Um apelo A todo Todo Angolano De Capim Da Okunemi Ingressam Todos Na UNITA Agora Não adianta Não adianta Perderem tempo Com o MPLA O MPLA Não vai nos levar A data nenhum O MPLA Vai cair Em 2022 Porque quem vai tirar o MPLA Do poder Não é mais partido político Quem vai tirar o MPLA Do poder É o povo Imaginem só O MPLA Somos mais de 30 Milhões de habitantes O MPLA deve ter Mais ou menos Mais ou menos Militantes Deve ter mais ou menos Uns 4 ou 5 milhões Então O povo Continua a ser a maioria Manos e manas Não tem como o MPLA Ganhar as eleições Desta vez Lembrando Que o MPLA Sempre ganhou As eleições Porque eles se votaram A eles mesmos Foram manipuladas As eleições Nunca Nunca E outra coisa Para todo angolano Que não sabe Em Angola Em Angola Nenhum presidente Nunca foi eleito Pelo povo Agostinho Neto Não foi eleito Pelo povo José Eduardo dos Santos Não foi eleito Pelo povo João Lourenço Não foi eleito Pelo povo Quem Foram os mágicos Desta altura Rui Ferreira E Júlia Ferreira Da CNE Os manipuladores Eu quero tanto ver Aqueles dois presos Aqueles dois Dois mil e vinte e dois Dois mil e vinte e dois Mesmo para ali Eu quero ver esses gajos presos Esses gajos merecem cadeia É que vem a manipular as eleições Já era um vício Que eles vinham a fazer há anos e anos E já estava a se tornar mesmo já Já estava a se tornar mesmo já um dom Manos e manos vamos ter que prender todos esses gajos Agora João Lourenço João Lourenço também João Lourenço também Quando Quando sair Ele Manoel Vicente Copelipa General Dino Qual é o outro mais Que foi o governador de Luanda Regino Carneiros E companhias Aquele outro Menino das águas Luz de água E o caramba Borges Esses gajos todos Nós Angolanos Que vamos tirar o MPLA Em dois mil e vinte e dois Se eles manipularem Vão sair a força Se aceitarem mesmo a derrota Vão sair bem É assim mesmo Essa mensagem mesmo que fica já pro MPLA Se o MPLA manipular as eleições Vão sair a força Agora Se aceitarem a derrota Vão sair bem E nas calmas É isso mesmo Nós já não queremos mais Nós estamos cansados Nós Já estamos decididos Que desta vez o MPLA Não pode mais brincar Com a consciência dos angolanos De cabelo ou coneme na diáspora Não vale a pena Não tem como Desta vez Nós vamos agarrar o peixe Pelo rabo Em vez de ser pela boca Então Nós queremos ver todos esses marimbolos Mesmo presos E também depois Espremer todo o dinheiro Que eles roubaram E trazer para aqui Para Angola Manos e manas Angola foi roubado Um trilhão de dólares Um trilhão Vocês já imaginaram quanto é um trilhão É muito dinheiro Que esses gás se dividiram todos Todos se dividiram cada 3 bilhões 3 bilhões 7 bilhões 9 bilhões 15 bilhões Como é E Angola está como está Não pode Não pode Jovens que estão A se ingressar Na JMPLA Pensem Deixem de estar A apoiar o MPLA E o João Lourenço Esses marimbondos Que não vão Não vão resolver O problema do país E vocês Se juntando A JMPLA Vocês estão a se incorporar Também lá Como cúmplices Vocês são cúmplices Mas eu vou vos dizer uma coisa Eu Angolano nervoso Estou a vos dizer uma coisa Se vocês não saírem Da JMPLA Agora Antes de 2022 Quando Quando O MPLA Afundar o barco Em 2022 Não haverá mais Passo Para jovens Da JMPLA Querem se ingressar Na Jura Porque a Jura Vai estar cheio Já não vai ter espaço Então Que prestem bem Atenção Jovens Não percam Seu tempo Com o MPLA O MPLA Só causou Mesmo Aqui em Angola É um terremoto De roubalhagem É por isso Por isso É que o João Lourenço Está a tentar lutar O João Lourenço Está a tentar lutar De todas as maneiras Porque O João Lourenço É a garantia De todos Aqueles marimbundos Que roubaram Para não ficarem Sem o dinheiro roubado João Lourenço Só está a tentar lutar Que é pra ver também Se ele continua Com o dinheiro Que ele roubou Mas manos e manas Nós vamos agarrar Tanto o João Lourenço Qualquer um dos marimbons Eu próprio Amulano nervoso Vou fazer questão De visitar Esses gajos Na cadeia Vou lhes levar Bolacha Galete Cana Esses gajos Abusaram demais Manos e manas Eu Se ando Muito revoltado Com esses gajos Mesmo Do MPLA Manos e manas Hum Eu Também nasci Lá pra 60 E 70 Manos e manas Já vi demais Manos e manas Já vi demais Esses gajos Roubaram o país A torta e a direita Vocês nem Se nem tem Nem noção O quanto Esses gajos São malvados São gatunos Mesmo Altamente gatunos Comprou Não digo Isso Nos meus vídeos Generais Altamente gatunos Olha Vou dizer uma coisa Manos e manas Eu tinha Mais ou menos Nos 16 anos Eu tinha Um vizinho Que era Mecânico Da força Aérea Também Ele É isso mesmo Mecânico De avião Manos e manas Só pra vocês Terem mais ou menos Uma noção Pra vocês Verem Como é que Esses gajos Roubavam Mas roubavam Por isso Quando com muita Raiva Ando muito nervoso Com esses gajos Esses marimbons Eu quero ver Esses marimbons Presos Comprou Como eu disse Eu vou lhes levar Bolacha Galete E cana É isso mesmo Manos e manas Eu presenciei Eu Angolano nervoso Presenciei Duas vezes O Hércules Da força aérea A pousar No aeroporto 4 de fevereiro Mais ou menos Mais ou menos Lá pra uma Duas e tal Da manhã Manos e manas Tinha lá Aqueles gases Aqueles gases Militares Ali Três Três gases Militares O que que eles faziam O Hércules Quando chegava Chegava com malotes Umas malas assim Cinzentas Assim de alumínio Manos e manas O que que vinha lá dentro Bilhões de dólares Selados Bilhões de dólares Manos e manas E o que que acontece Quando eles carregavam Aquele dinheiro todo Do Hércules Pra aqueles Os gases militares Aquele dinheiro todo Ia pra casa do Copelipa E lá na casa Do Copelipa O Copelipa Levantava o telefone E ligava Pros outros Generais Todos gatunos Pra cada um Ila buscar malote Agora vocês estão A entender Por que quando Muito revoltado Com esses marimbondos Hã? Esses marimbondos Roubaram a sério O dinheiro Já não chegava No banco O dinheiro Ia direto Na casa Do Copelipa O Copelipa Ligava No Vicente Ligava No Dino Ligava Nos outros Deputados E generais E ministros Todos iam lá Buscar malotes E enviando Todos do Angola O dinheiro O dinheiro Ia da Angola Ia direto Do Beza E do Beza Era distribuído Bem na conta Dos outros Banditos Marimbondos Do Wempelá Na Europa Que é pra eles Começarem a comprar O que eles compraram Os investimentos Que eles investiram Aí na Europa Agora vocês estão a perceber Agora Por isso que eu Eu Olha eu vou dizer Mano Eu ando muito nervoso Você nem imagina Vocês nem imaginam O quanto Eu quero ver O próprio João Lourenço Preso Hã? Que ele também Roubou E agora Vem trazer aqui Na TPA Hã? Uma Um Epa Vem trazer agora Aqui na TPA O Banquete Olhem pessoal Agora Vem trazer o Banquete Mas manos e manos Agora Tá aqui a minha pergunta Angolano Nervoso Vocês que estão Assistindo o Banquete Vou dizer Eu Eu não assisti o Banquete O Banquete Não faz sentido nenhum Vocês Vocês estão Assistindo o Banquete Mas ainda não se perguntaram A pergunta chave A pergunta chave É o seguinte Como é que eles tinham Essas imagens todas Essas evidências todas Na TPA Esses anos todos Hã? Por isso que eu digo Que a TPA Até o Tanais Cantou mesmo A TPA Colabora A TPA Mesmo Colabora Com o MPLA Por isso que a TPA Nunca desvendou Essas evidências todas Que eles estão a passar Agora aí no Banquete Manos e Manas Vocês já Já deram conta De uma coisa No Banquete Está a faltar um O Banquete Está a faltar um Manos e Manas Eu já disse Os membros do MPLA Não são 100% gatunos São 110% gatunos Então Manos e Manas Nas imagens do Banquete Passa todos os gatunos Todos os gatunos Mas o gatuno Bebuxo Que é o João Lourenço Ele próprio Disse no Ernesto Bartolomeu Para não passar Nada Que liga O João Lourenço No Banquete Hehehe Isto é uma brincadeira Vocês não deram conta disso Muitos estão a ver O Banquete Bem contentes Ah, esse robô Olha aquele robô Mas estão a esquecer O próprio O próprio Protagonista Do filme É o João Lourenço Como é que ele não aparece lá Todos os gatunos aparecem João Lourenço É o Santinho Que não aparece no Banquete Como então Manos e Manas Param de ver Banquete Isto Está a nos distrair Isto O Banquete Está a nos distrair Manos Ninguém mais vê Banquete Esse Banquete Não vai nos levar nada nenhum Nós queremos É todo desprezo Até o próprio João Lourenço É outro gatuno também Todos esses gajos Manos e Manas Eu sempre disse No meu governo No meu governo Manos e Manas Quando eu prendesse Todos os marimbondos Do MPL Todos esses gajos Dos marimbondos Do MPL Do João Lourenço Manoel Vicente Copelipa General Dino Esses todos aí Eu vou dizer uma coisa Amados e Manas Depois de seguida Eu ia prender Estão os filhos Dos filhos deles Todos Por que eu ia prender Os filhos deles Vocês ainda não se perguntaram Eu só iria prender Os filhos dos marimbondos Todos Por que? Porque os marimbondos Depois de saberem Que iam ser todos presos Iam transferir Todos os dinheiros Roubados na conta Dos filhos Então Eu ia prender Todos os filhos Até trazerem Todo o dinheiro Roubado Até eu conseguir Contar que o Um trilhão voltou Assim é que eu largava Todos os filhos Manos e Manas Mas mesmo assim Por serem cúmplices Eu nem eles Deixar cada Dois anos de cadeia E os quais marimbondos Mesmo assim Depois de entregar O dinheiro Da ficavam Cada cinco anos De cadeia Não a brincar Manos e Manas É isso mesmo Mensagem está Está dada Para os jovens Todos que se ingressaram Na JMPA Não sei se Não sei se Vos falaram Que realmente Vocês quando entrarem No MPLA Depois de um tempo Vão enriquecer também Ou vão roubar também Manos e Manas E vocês estão enganados Jovens Saltam do barco Enquanto é cedo Porque quando esse barco Afundar Nem boia Nós vamos vos dar Para vocês Para vocês flutuarem Na água Vocês vão afundar Com o barco E aí 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 Pois é pessoal, chegamos ao fim mas não te esqueças, se você gostou do vídeo, espalhe o mesmo vídeo na sua rede de WhatsApp e todas as redes sociais para os teus amigos e familiares estão também informados. Vemo-nos brevemente no próximo vídeo. TAMBÉM É NOTÍCIA